Proporcionar para eles uma dor muito lenta, porque a gente vai trabalhar para cada exercício, bisete. Fala galera do canal, já que vocês gostaram muito do nosso último treino de costas, a gente resolveu reunir esse trio Parada Dura para um mega treino de ombro, onde eu vou proporcionar para eles uma dor muito lenta, porque a gente vai trabalhar para cada exercício, bisetes, variação de cabo, halteres e máquina. Vai ser muito legal, confere aí. Leandrão, modéstia à parte, último treino, a galera, mano, pirou. Vovô deu uma aula, né? É, é o papaizinho. O papaizinho estava drenado. Quem que é vovô? Já está recorrendo. Quantos anos que o Cruz tem? 38. Vovô? E o papai? Você está com quantos anos? 36. 21? E eu 36 também. 36? Caralho, vai guardar aqui. Você vê, eu sou chamado de velho, mas tem uns caras que estão... 36. É que você não está entendendo, no grau de hierarquia, a gente sempre coloca, né? Por respeito, as pessoas que a gente... Por isso, uma panela velha que faz comida boa, né? É, cara. Cheguei no auge, então. Bosta agora. Bosta. 21, né? Fora, né, bosta? Quantos anos. 21 não deu, né? 21. Tá nofo. Ó, então vamos lá. Uma cadeia de aminoácidos aqui, ó. Creatina, glutamina e o meu favoritinho. Isso aqui hoje, ó. Você já fez o seu bosta? Já, já tomei. E eu estou com o Intratreino aqui também. Carboidrato e o aminoácido. Aquele padrão, né? Aquele padrão, para nutrir o vosso. Padrão Milus. O padrão Milus. Pouco cargo, né, Milus? Tem, hoje 75 gramas. Pré-treino e 75 intratreino. Como é que está o peso, bosta? Cara, meu peso baixou essa semana. Baixou 3 quilos, cara. Estou com 127, 128. É? E baixa peso para estar maior. Uh, foda que isso aqui vai estar com a... Nossa, o scoop dele. É, eu uso esse scoop. Tem esse aqui, ó. Não, mostra aí. Você tem um scoop maior porque é mais fácil. Então, eu uso esse aqui, ó. Uso mais ou menos assim, ó. Que isso que pediu aí. Eu uso mais ou menos assim. Então, esse aqui, para não fazer com mais cagada ainda, hein? Aqui. Alguns. Por isso que eu vou estar grande nesse dia. É verdade, o segredo é como é que... Vendo, gente? O segredo é isso aqui, ó. Minha mãe tinha medo disso aqui, antigamente. Mas hoje ela aceitou bem. Vão ser... 4, que vão ser, na verdade, 8, né? Porque você todos em Bissete. Eu fiz um treino com ele para o meu canal. E foi só 4 exercícios. Aí ele me enganou. Daí hoje é 8. 10 com 9. Mais 4 3 2 Mais uma Bora 3 2 Mais uma Boa Mais uma É 15? É Bora Então, ele vai Como basicamente eles estão O BOF está em um período de transição De OFF para pré-conta E o Leandro também Normalmente você começa a perder um pouco de densidade muscular Então quando você entra Com dois estímulos, estilo B7 Você consegue sentir a musculatura mais densa e mais cheia Então é para auxiliar nesse processo Porque nessa transição você começa O físico fica nem denso E nem mole, entendeu? Então, como o treino de costas A gente fez a série convencional Hoje eu vim com essa ideia para eles Bora 6 Vamos 7 Mais Mais Tá fácil 20 Vamos 1 Bora 2 Então ajuda 3 Mais duas Mais uma 1 6 Triga 7 Pela descida 8 Vamos Ai Dá mais Sem embalar com a perna Vamos Mais uma Aí Boa Vai 2 Vai 3 Bora Baraga Vai Vem Vai Bora Vai Vai Briga, 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 vai, 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 mais duas, mais uma, mais uma, porra, velho, pesou, velho, nossa, aqui, aqui, esgotou demais, Tanta folha só pra tracionar muito peso, mas nem folha, mas aí, ô Cruz, você chegou nessa agora, tipo assim, você falou, vou botar peso e vou tirar o máximo desse cara, isso, É que a gente usou o apoio do banco justamente pra eles não roubar, se eles estivessem fazendo normalmente livre, não tem como você roubar, e aqui no cabo é pra acabar de matada aí, né, porque é uma tensão diferente, o Leandro fez 25, o Boff fez 15, e o cara pra ganhar agora vai ter que fazer 26, né, É, mas é o último que paga, eu só não preciso perder, né, o Donário é ligeiro, ele sempre, ele sempre, ele sempre vai por último, né, ele fala assim, não, é, Mas a outra vez a gente foi por último por hierarquia, dessa vez eu fui por último por idade, por hierarquia também, idade é hierarquia, não é? Tá, e qual que será o próximo, o próximo critério pra ele ser o último? O de perna, então, o de perna ele tem que ser o primeiro, eu acho, não, não, de perna é sacanagem, Por quê? O que você quis dizer? A gente vai por alto, o próximo é por alto, né, o próximo é por peso, Leandro, do mesmo jeito. Exato, mais pesado. Um, quatro, cinco, seis, bora, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, Conta depois, cotovelo, 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 isso, cotovelo, vai, mais dois, briga, 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 vai, Nossa senhora! O que eu não tem nem como roubar? Primeiro exercício de oito... Já era. Já era. Essa é a importância de você ter alguém treinando. Vocês podem ver que eles estão fazendo todos os exercícios que eles não gostam de fazer e que jamais eles iam fazer sozinhos. Mas só que o que vai elevar o nível deles são justamente esses exercícios. Tirar da zona de conforto, né? É, total. Entendeu? É a mesma coisa você... Sempre inicia pelos exercícios que você menos gosta. Vai ser ele que vai ter a capacidade de mudar teu físico. Bora. Duas. Mais uma. Martel. Bora. Um. Pode fechar. Agora fica fácil. Dois. Isso. Três. Bora. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Seis. Bora. Sete. Vamos. Bora, Lu. Oito. Quatro. Seis. Bora. Dois. Mais uma. Big D. Vem. Vamos, papai. Bora. Vamos, vamos. Nossa. Cara, o Praguinha tá com umas perguntas. O Praguinha, o que é isso? É que assim, o bastidor, os caras não sabem o que você perguntou, porque o Leandro tá com pelo áspero, aí depois você elogiou o cabelo dele liso, e tá falando na minha barba agora. É, tá com o cabelo careca do ch**. Tá com o cabelo careca do ch**. Fui. É isso, mais ou menos. É isso, Lu. Vai. Opa. Vai, vai, vamos meus, duas Mais uma Bora Vai, começou, vai Boa, aperta, pra cima, vamos Vem, vai, vai, vamos Quatro, boa Vamos Seis, bora Vai, vamos Deu Será que o curso tá suando aqui? Será que o metabolismo tá acelerando? Aí, ó A insulina tá com Bora Seis, bora Não tem aquela possibilidade de pendular Pendular Ele é 90 graus, né? O que você tá achando aí do desempenho? Os caras tão indo bem, pô É que eles não tão adaptados a fazer bisete, repetição alta E a gente tá aumentando a carga e mantendo a repetição Os caras tão indo bem pra caramba, pô E o que que você sente, assim, quando você muda essa estratégia de treino? Quando você vem de mal? Vontade de morrer Batimento lá no alto Extinto de sobrevivência É assim, a gente tá acostumado a trabalhar com carga alta Às vezes repetição alta Mas, por exemplo, lá teve vezes que a gente fez 40 repetições 21, 20 e outro Aí é muito exaustivo Aí cansa muito Você já não consegue mexer o músculo mais Mas é bom É um estímulo diferente É bom variar Às vezes a gente fica preso Nos mesmos exercícios Daí você vem Muda um pouco a técnica A forma de treinar É bom Ô Cruz, e qual momento você acha que seria bom Pro cara realizar um treino nesse estilo? Pô, quando ele sentir que tá muito confortável O treino e ele não tá ficando como os meninos estão ficando Ofegante, entendeu? O polio pump Que os caras estão no segundo exercício do treino, entendeu? Tem gente que vai chegar no pump lá no quinto, sexto exercício Entendeu? Dois 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 Quatro Quatro Tá fácil Sexto Vamos Sete Quero na minha mão Oito Isso Nobre Vamos Vai Vai Vai, mais duas! Mais duas! Mais uma! Oito! Nove! Mais duas! Mais uma! Bora! Boa! Dois! Três! Um! Cinco! Vai! 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 Aí! Aí sim, mano! Aí, ó! Nossa! Quebrado! Essa tirou tudo dele! Um! Dois! Vai! Três! Quatro! Lá em cima, Dona! Lá em cima! Cinco! Vamos! Lá em cima! Seis! Vai, cara! Vai em cima! Oito! Quatro! Vamos! Três! Mais um! Não matei! Nossa senhora! Último já tava penso, já! Não! Não! Isso aqui é tudo que eu tenho pra oferecer! Aqui sou um infarto! Queria ser o mais fraco! O maior! O maior! O mais fraco! Aqui! Pra tomar! Nossa! Depois é assim, né? Meu! Muita repetição é foda, velho! Não! Se for contabilizar, assim, mais ou menos, cada uma em torno de doze, né? Cada série aí você faz vinte e quatro vezes quatro! Vinte e quatro! No mínimo a gente fez vinte e quatro repetições em cada série! Quarenta e oito em cada de sete! Vezes dois! Nossa! Agora dá noventa e seis rap vocês já fizeram isso! Mano! Isso tá falando a metade do treino! Certo! Eu não sei. ㅇ Associação a respeito, velho? É um vaquemente! Muita fazagens valer aí... A DM está tendo se descoado em 2. Ah! Certo! Um brequement Adobe 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 Adobe28 3, 2, mais uma, aí, achei que tava fácil, é, os caras sempre acham que tá fácil, né, é que na grande da verdade, é você que deixa a carga no peso que você quer, né, eles podiam muito bem fazer acelerado o movimento, eles iam fazer 20 brincando, mas como desce, tira a força elástica e arranca, aí a história é diferente daí. Ô Cruz, de onde que veio essa filosofia sua de treino, assim, sempre consciente, como é que foi esse parado? Ah, isso veio por várias lesões, e eu comecei a aprender que carga não era, é importante, mas dentro da técnica, e é muito diferente você fazer um movimento correndo, parando, tirando a força elástica, e você conduzindo a carga, e você controlando a negativa, porque normalmente as pessoas, elas fazem, até alguns atletas, vamos dizer, o momento da força leva 10 segundos, a fase negativa, 1 segundo, então você tem que manter sempre, você dominando a carga e não a carga te dominando. Como fazer, vai, 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 vai. Vai, vai! Você vai mais a Listom! Vai! 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 Duas! Mais uma! Vai! 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 Obrigado! Vamos! Dois! Vamos! Dez! Isso! Obrigado! Obrigado! Mais duas! Mais uma! Nossa! Tem uma dica que você passou pra mim uma vez aqui, que eu acho que vai ser legal pra casa, que é que o pessoal às vezes costuma não vai errar muito, né? Isso! Vou até mostrar aqui! Normalmente, fecham tudo e tiram a tensão no posterior. Grande lance! Já retorna! Vai manter ele sempre tensionado! Aqui é ponto de descanso! Não tenho por que sair daqui! Só aqui! É vindo esse peso aí, hein? É isso! É isso! É isso! E essa semana eu perdi três quilos, eu tô com 127! 126! É, não parece que perdeu três quilos, né? Condição sinistra! Não, tá bem! Tá bem demais essa! A condição deu uma melhorada essa semana também! Eu vi que saiu um pouco mais de retenção também! Tava um pouco mais retido antes! Esses fechinhos que enxuga aí é água! A gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte! Os dois provavelmente podem competir juntos aí esse ano! Ah, entendi! Então um vai ter que avaliar o outro hoje aí! É isso aí! E a avaliação do BOF aqui e do Leandro aonde? A avaliação do BOF aqui e do Leandro no meu canal! É isso! Então corre lá! Leandro é minha propriedade! Como é que você tá se sentindo aí? Ah, tô bem! Você! Não, tô bem! Tô bem! Mais ou menos oito, nove dias a gente caiu bem o peso! Depois recuperou! Recuperei mais uns três quilos aí! E tô mantendo 132 quilos em jejum! É... Já achei que a minha condição melhorou! Até mesmo pelos feedbacks dele! Assim, da galera! Que eu percebi já deu uma enxugadinha! E... A gente tá conseguindo manter o peso! Então isso já é uma... Assim... Não que a gente tem que ligar pra peso! Mas isso é uma coisa boa, né? Que dá uma... Dá uma... Vamos ver quanto tempo a gente vai conseguir segurar isso daí! E mantendo cada vez mais a condição! Tava gordão, agora ele tá fofinho! O Boff, você tem mais ou menos uma previsão do que você acha que vai subir de peso na competição? Cara, eu creio que eu vou conseguir subir com mais de 120 quilos seco no palco! Na última competição você tava com... Subi com 119, mas a condição não tá... faltou um pouquinho! Eu acredito agora com mais tempo a gente vai conseguir botar uns 120 quilos seco mesmo! E... A minha altura é uns 75, não sou tão alta! Acho que vai ser um peso assim... Que vai dar pra começar... A de repente fazer um barulho lá e... Eu não sei se você tem 10 quilos pra tirar daí não! Porque a pele tá encostada! O físico tá bonito! É mais as pernas! Aham! Quer trazer? Eu tenho essa parte da perna aqui que a pele é um pouquinho mais grossa! E ela afina mais na finaleira! Porque aqui do lado ela é fina! No posterior é fino! Aqui dentro é fino! Essa região aqui ela é um pouco mais grossa! É! Aqui é bem na finaleira! Que daí afina mais! Que aprofunda um pouco! Aqui nas costas lá! E a carreira só com a mulher... Outta essa região! No poças! Defense! Ualexター! Tá então mesmo? Camisão! E tá só com a mulher vote! E até que deixa a fansha... Pointsão! Falou que enfim vem na tela ali! Eu acho que na cruze de costas você consegue encontrar melhor o seu posterior de coach. Quando você entra na pose, ele marca bastante e quando você vai contrair o glúteo, você solta ele. Então você consegue encontrar ele mais, entendeu? E marcando o adutor, mesmo de costas, posterior, aí você consegue trazer mais um. Mas às vezes a gente fica só lembrando do glúteo, mais um. Mas é foda, né? É fora, admito que também eu sofri isso aí no começo, pajé. É. É. Isso. É. 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 O que é isso?